Opa, e aí galera, essa série é baseada no anime Death Note e pela limitação do Minecraft não há possibilidade de eu fazer igual o anime. Muitas cenas são criadas por mim mesmo, eu espero que gostem. Ah, se você quer ver o seu anime favorito virar série aqui no canal, não se esqueça de estar comentando aí qual o anime que você queria ver. Agora sim, bom vídeo. Ah, não esquece de deixar o like também, hein? Alunos, antes de vocês saírem, prestem atenção que eu vou falar a nota pra vocês. Jaime, parabéns, você tirou AAB. E o outro aluno que foi exemplo novamente, Raido, parabéns, você tirou A em tudo. Depois vocês passam na direção para pegar o boletim de vocês. Os exames de vocês foram ótimos, vocês dois foram os únicos que vão poder estar pegando o resultado. Os demais, por favor, eu preciso que chame a mãe de vocês para vir estar buscando. Antes de mais nada, vai ter um serviço pra vocês, um trabalho, um trabalho escolar. Onde vocês estarão que fazer isso. É bem simples, é umas contas quânticas e um texto que eu quero que vocês digam pra mim sobre as descobertas das contas quânticas também. Eu preciso disso pra amanhã. Entendidos? Ah, entendido, professor. Hum... Que saco. É, então vocês estão liberados. Ah, obrigado, sensei. Hum, com licença. Ah. Ai, mais um dia chato. Bom, novamente eu sou o aluno número um da classe. Isso é fácil. Como, pensando assim, desse jeito, nunca ninguém vai suspeitar de mim que eu tenho um livro em casa. Onde eu posso fazer a limpa no mundo. Muitos nunca, na verdade, nunca vão imaginar que eu sou o Kira. Que está eliminando essa sociedade podre. E pro colégio é um tédio. Ainda bem que isso já está acabando. Ai, eu posso voltar pra casa e fazer a limpa. Porque hoje eu preciso terminar tudo. Eu preciso eliminar o resto dos assassinos que faltam. Os mais perigosos. Ai, depois eu elimino os mais fracos que tem. Ai, ai. Isso está fácil. Falando nisso, cadê o Hugh? Normalmente ele sempre ficava do meu lado, já que só eu podia ver ele. Que estranho. Bom, talvez ele não fica na minha cabeça. Mas apesar que eu tinha que falar algumas coisinhas pra ele. Precisava tirar mais algumas dúvidas sobre o Death Note. Algo me intriga ainda. Algo fica me intrigando. E estranho, cara. Eu estou com uma sensação de estar sendo perseguido, sabe? Estranho. Tá, deve ser coisa da minha cabeça isso. Mas parece que eu estou sendo seguido. E isso faz dias. Na verdade, depois que... Aquele maldito do L. Desconfia, não. Sabe na realidade que eu estou aqui. Depois daquele dia eu sinto que eu estou sendo perseguido. Mas é quase impossível. Alguém desconfiar de mim. Apesar que eu sou o aluno perfeito, não é mesmo? Eu sou um estudante. Nunca ninguém vai desconfiar de mim. Apesar que eu tenho que dar mais uma olhada no computador do meu pai. Eu preciso hackear ele e ver o que eles já descobriram sobre o Kira. Para ver se... Eles descobriram alguma coisa a mais de mim. Mas eu acho que ainda não. Provavelmente não. Ai, amigo. Eu já estou quase chegando em casa. Ai. Cortar caminho por aqui. Ai. Eu tinha que passar para comprar alguma coisa para comer. Acho que em casa não vai ter nada hoje. Não tem problema. Vamos continuar por aqui. Porque já já eu chego em casa e começo a fazer a limpa. Antes de mais nada eu vou pesquisar alguma coisa no computador do meu pai. Para ver se eles não descobriram alguma coisa de mim. Mas eu acho que ainda não. Provavelmente ainda não. Ai, ai. Estou chegando. Ai, minha casinha linda aqui. Ai, ai, ai. Será que tem alguém em casa? Mãe, cheguei! É. Pelo jeito não tem ninguém em casa. Perfeito. Perfeito. Porque ela falou que o meu pai ia voltar mais cedo hoje. Ah, já deixou ter um chazinho para mim aqui. Mas eu tenho que começar logo o meu progresso. E falando isso, cadê o Hyuk? O Shinigami não está aqui? Eu, hein? Que milagre. Finalmente saiu do meu pé. Mas, enfim. Depois eu descanso um pouco. Porque agora eu tenho algumas coisinhas para fazer. Primeiro eu deixo acessar o computador do meu pai. E ver se eles já estão pesquisando alguma coisa sobre mim. Vejamos. Como eu imaginava. Eles já estão desconfiando que eu sou um estudante. Pelo fato dos horários. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É. Eles só desconfiam que eu sou um estudante. Pelo fato mesmo dos horários que cada morte ocorreu. O L é muito inteligente. Mas eu tenho uma outra ideia. E para isso eu vou precisar da ajuda do Hyuk. Mas pelo jeito ele não está aqui. Droga. Tá. Depois eu falo com ele. Estranho. Deixa eu ver se realmente não tem ninguém em casa. Eu estou com alguma pulga atrás da orelha que pode ter alguém em casa. E sabe. Eu não posso marcar. Tem alguém aqui. Mãe. Cadê? Saio. Minha irmã também não está em casa. Não deixaram o bolo para mim. É. Mas pelo jeito não tem ninguém. Então. Está na hora de eu fazer a limpa. Não é mesmo? Então vamos fazer a limpa. Ai. Deixa eu só confirmar. É. Realmente não tem ninguém. Então vamos fazer a limpa. Porque tem mais alguns. Pessoinhas que eu preciso eliminar. Isso vai ser divertido. Vamos começar. Ao trabalho. Acho que todos que eu vou eliminar agora vai ser. Por morte de ataque cardíaco mesmo. Eu não vou pegar muito pesado. Eu quero eliminar o máximo possível. E antes disso eu preciso fazer uma coisinha. Deixa eu pesquisar aqui. Hum. Está aqui. Essa é a lista que eu preciso eliminar. Ai. Então vamos lá. Todos esses caras vão morrer. Por ataque cardíaco. Então vamos lá. Ai. Vamos eliminar cada um deles. Isso vai ser muito legal. O que será que eles vão falar de mim agora? Isso está muito, muito bom. Cada um vai morrendo em suas celas. Se os policiais não tem a capacidade de eliminar, eu tenho. Todos eles vão ser um poichetinho. Eles vão fazerpal Spielberg. Não tenho tantos que lá. Não tenho pra ir. Eu sou o chefe da... Da Da Raulia. Eu sou o chefe da... Ah, meu coração. Ah. Ah. Ahn. 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 E onde ele acabar com todos? É, eu acho que com isso eu boto um grande fim Dos assassinos mais cruéis que já existiram Agora eu preciso pensar em mortes diferentes Porque eu já estou dando muita bandeira sobre isso E é óbvio que eu vou mudar o horário de cada morte Porque conforme o Ryuk, se eu escrever o nome da pessoa em 40 segundos e não escrever mais nada Ela morre de ataque cardíaco, correto? E se eu escrever a causa da morte em 6 minutos e 40 segundos, aquilo ocorrerá Então eu vou variar essas mortes Enquanto eu estiver no colégio O Pora e o Ryuk Vai fazer isso Não tem ideia melhor Eu sou muito inteligente Eu duvido Que o L Esperava por isso Aguarde L Porque logo logo Eu vou descobrir quem é você Porque eu tenho certeza que você não esperava Que o meu pai é o líder Da polícia De Tóquio Hahahaha De Tóquio não Perdão Do Japão Então eu tenho todos os acessos Por isso que eu consigo vários nomes E eu também posso descobrir O que eles saibem De mim Não é mesmo? E agora L O que que você vai fazer? Hahahaha Isso tá muito interessante Tchau 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 Tchau